o que é essa cerveja maravilhosa doce e azucarada aqui na câmera o que é essa cerveja maravilhosa doce e 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 doce por que é essa cerveja maravilhosa doce e 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 doce, é isso aí a galera da válida da válida doce e doce e doce e doce e doce e doce É isso aí, galera. É isso aí, galera. É isso aí. 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 É assim! É assim! É assim! Vai eu na lua! Vai eu na lua! Vai eu na lua! Vai eu! Próximo! 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 Chines! Chines! Eu venho na lua! Próximo! Chines! Tocar! Cartier! 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 Chines! Chines! Pesa! Cartier! Chines! Pesa 5! Chines! Cartier! 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 Pesa 5! Cartier! João Paulo, nas aborções da ONU, precisa o que a gente avalia a visão, João Paulo, nas aborções da ONU, precisa de mim, fazendo a visão, João Paulo, nas aborções da ONU, João Paulo, nas aborções da ONU, Jornal do Pernambuco, Pernambuco, Jornal do Pernambuco. Jornal do Pernambuco, Pernambuco, I santal do Pernambuco, Pernambuco. TAPU, MOLTU, DECADOR, 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 DECADOR Aplausos 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.